Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar de um assunto que vem tomando conta da galerinha que está começando a jogar Assassin's Creed Odyssey agora. Enfim, eu consigo ou não consigo ter dano de fogo e veneno na arma ferrões de arácnica, Calil? Eu vou falar sobre isso hoje. Mas antes, não se esqueça de assassinar o botão do like. Se não for inscrito, dá uma espiadinha nos vídeos, veja o nosso conteúdo, participe, quem sabe, de uma live. E se você gostar, se inscreva. Junte-se a essa família incrível. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Iago Santos. Façam como ele. Clique no botão Seja Membro e torne-se um patrocinador na linha de frente, recebendo também alguns benefícios exclusivos aqui. Galera, dia 29 de setembro, o canal vai sortear uma mídia digital de Ghost Recon Breakpoint na plataforma que o vencedor escolher. Bora participar? Link na descrição. Bom, pessoal, não foi um, dois ou três, mas várias pessoas têm me perguntado se é possível usar o dano de veneno combinado com o dano de fogo. Para ser mais específico, a pergunta era se conseguiriam utilizar na arma lendária ferrões de arácnica o dano de fogo, fazendo aí um duplo elemental, né? Para quem não sabe, existe no jogo uma adaga lendária de nome ferrões de arácnica. Eu costumo dizer que é a espada dos Power Rangers, tá ligado? É bem bizarra, né? E caso você esteja começando Assassin's Creed Odyssey agora e não saiba como conseguir a sua, já fizemos vídeos sobre ela no canal e inclusive o cardzinho tá berrando lá em cima pra você dar uma espiadinha depois, beleza? Como falei, ela é uma arma lendária com os seguintes atributos, pessoal. Mais 15% de dano de assassinato, né? Mais 20% de dano de veneno e o perk especial dela é dano da arma se torna dano de veneno. Claramente, ela é uma arma focada em assassinato com dano de veneno. Se você usa esse tipo de build, eu não tenho dúvidas que você já tem essa danadinha em mãos. Quando você ataca qualquer personagem, qualquer NPC do jogo, usando as ferrões de arácnica ou qualquer outra arma que tenha esse perk entalhado, o dano, obviamente, é veneno. Notem acima da cabeça do NPC o símbolo de, entre aspas, sangramento de veneno, saca? E isso vai comendo e comendo até o fim, tá ligado? Se formos até um ferreiro, né? É possível encontrarmos lá o perk que vai tornar a arma dano de fogo. O que acontece se eu colocar em uma arma que já tem dano de veneno o perk de dano de fogo? Pois bem, vejam só. O game aceita normalmente. Eu tenho aqui agora na minha ferrões de arácnica as duas coisas, beleza? E galera, visualmente, se vocês querem saber, visualmente funciona, cara. Dêem uma olhada. Meu, pra mim, tá na cara que deu certo. Porque eu vejo aquela fumaça verde, né, de veneno da adaga. O veneno ainda pinga no chão se você parar pra olhar. E claramente está pegando fogo. Porém, porém, pessoal, isso é só visual, ok? Quando atacamos um inimigo com ela agora, estando com dois perks, olha aí. Continuamos exatamente iguais antes o perk de fogo. Conforme eu vou executando os golpes, vocês podem ver que dá até uma chamuscada e tal. Mas tudo isso é só visual. O dano em cima, o sangramento, né, em cima da cabeça dos NPCs, continua veneno, pessoal. Vocês estão vendo? Não come nada de fogo. Nada, nada, nada. Diferente, né, totalmente diferente de quando causamos o mesmo efeito usando um legítimo dano de fogo. O símbolo, olha aí, ó, é bem diferente, meu. É bem diferente, estão vendo? É vermelho e tal. Tem o símbolo ali da chaminha, né? Ah, Calil, não é possível. Sim, cara, é possível. Se entrar, né, no inventário e apertar o botão L3, no meu caso aqui, né, PS4, temos como ver os percentuais de danos elementais, galera, na seção modificadores de elemento. Olhem aí, ó. Vejam só o dano de fogo. Está zero. Repito, zero. Já o dano de veneno me mostra aí mais 20%, né? Então, respondendo a pergunta dessa galera que tem vindo até mim, ó, Calil, e aí, se eu pegar aquela arma de veneno lá e colocar fogo? Não funciona. O efeito é anulado. O efeito de fogo, ele é anulado quando você utiliza ela na hara, beleza? Eu não sei se fazendo o inverso, por exemplo, se você pegar lá o mangual de fogo eterno lá, que é onde você consegue, né, inclusive esse perk de dano de fogo, e colocar nele o dano de veneno, não sei o que acontece. Acredito que vai anular o dano de veneno e vai continuar com o dano de fogo. Não dá pra utilizar os dois unificados, beleza? Bom, é isso aí. Eu queria ter feito esse vídeo antes, né, galera? Mas pela correria, vocês sabem que eu vivo num buco-vulco aqui. Eu não pude, tá? Então, está aí a resposta. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né, de deixar o like pra dar aquela baita fortalecida e comentar também a experiência que vocês fizeram em outras armas, que é muito importante pra gente compartilhar com os nossos coleguinhas aí da comunidade, né não? Pessoal, quero agradecer também a galera que tem comparecido nas lives. Essa semana aí fizemos lives de games diferentes, no qual nós ainda não havíamos trazido aqui no canal. E vocês participaram. Quero agradecer muito a galera que esteve presente, quem assistiu depois, quem interagiu no chat com a gente lá. Muito obrigado, pessoal. Durante esse mês agora de setembro, vamos fazer sempre assim, uma, duas lives por dia, né? Sendo uma de Assassin's Creed e outra a combinar, beleza? Obrigado. Não se esqueçam também de seguir o livro nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, valeu? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau! 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 Tchau!